Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando aí pra vocês O meu primeiro tênis que eu comprei Acho que vocês já sabem qual é A caixa está um pouco danificada Mas o que importa é o que tem dentro O pessoal gostou bastante desse tênis Ele certamente é uma boa escolha Quando eu comprei ano passado ele estava mais barato Mas esse ano ele subiu um pouco o preço Mas mesmo assim eu acredito que vale a pena Ele é bonito, muito bom pra usar no dia a dia Fico um pouco apertado aqui em mim Nessa parte aqui Mas já estou me acostumando Ele vai folgando Conforme você vai usando O couro ele vai Vai formando O formato do seu pé Vai modelando Comprei por 255 no site da Adidas Hoje ele está de 350 Subiu um pouco o preço E é isso aí galera Ele é plano amigo Não é high Mas é muito bom pra usar aí no dia a dia Mais tarde eu vou estar fazendo um vídeo dele aí no pé Pra vocês Corro sintético Mas é bom esse couro Usei esses dias Porque isso está meio sujo E é isso aí pessoal Valeu por terem assistido Se inscrevam no meu canal Deixem aquele like E tamo junto E aí E aí E aí